Fala meus amores, tudo bom com vocês? Comigo está tudo ótimo. E o vídeo de hoje a gente vai conversar um pouco sobre medicina veterinária. Se você está pensando em cursar medicina veterinária ou fazer vestibular para este curso, continue assistindo o vídeo que isso vai te interessar muito. Bom gente, quem ainda não sabe, eu faço medicina veterinária, estou indo para o quinto semestre, que é o terceiro ano, e eu recebo diversas perguntas sobre esse curso aqui no canal, principalmente no vídeo de material escolar e sobre faculdade também tem alguns vídeos aqui no canal. Vou deixar linkado todos aqui embaixo para vocês. Eu recebo milhares de perguntas sobre quanto ganha, sobre salários, sobre o que tem na faculdade, aulas que caem, muitas coisas, gente, eu recebo muito, 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 muito. Na verdade, eu pensei em fazer esse vídeo aqui, porque tem muita gente que está pensando em começar a faculdade esse ano, e eu vou só falar algumas coisas que você tem que pensar muito bem antes de começar essa faculdade, tá? Primeiro ponto que você tem que considerar se você está pensando em entrar para medicina veterinária. Ter certeza do que você quer. Bom, você já colocou na sua cabeça seu sonho de criança, quero fazer medicina veterinária, você tem que ter certeza. São cinco anos, tá? É muito tempo, então se você se arrepender pelo caminho, você vai ter um tipo um prejuízo, né? A faculdade é cara, são muitos anos, e tem colégios também que são período integral, tá, gente? O dia inteiro você fica enfiado dentro de uma faculdade. Aqui na minha cidade não é integral isso no período da noite, mas a maioria é integral. Então, se você quer cursar mesmo, coloca na sua cabeça que são cinco anos fora a residência e a especialização. Então, são cinco anos de faculdade, gente. Então, pensem bem. O segundo ponto que vocês têm que considerar é o nível que vocês conseguem aprender, o seu nível de aprendizado. Se você tem muita dificuldade em aprender, você tem muita facilidade, eu no caso tenho muita dificuldade, eu tenho que prestar atenção certinho na aula. Se eu faltar, se eu conversar, ver o fio da meada, gente. Então, eu tenho que focar, eu não posso conversar. Às vezes eu converso, mas depois eu me lasco. Então, você tem que ver muito isso. Tem gente na sala que cria com fone de ouvido e consegue tirar nota boa na faculdade, né? Então, esse tem muita facilidade. Então, se você também tem muita facilidade de aprender, ok, vai em frente. O terceiro ponto a considerar. Você precisa saber se você vai só estudar ou se você vai ter que trabalhar. Porque estudar e trabalhar é muito puxado. Principalmente pra faculdade de medicina veterinária. Então, você precisa saber se você vai estudar e trabalhar. Porque se você for trabalhar, já coloca na sua cabeça que vai ser tipo umas 10 mil vezes pior. Porque você vai ter que trabalhar, estudar e o tempo vai ser muito curto. Você vai ter que estudar de final de semana ou de madrugada. Então, isso vai ficar bastante puxado pra você. Vou começar a fazer faculdade e só vou estudar. Ok, beleza. Vou trabalhar, estudar? Pensa bem. O quarto ponto. Se você tá querendo começar a fazer uma faculdade de medicina veterinária com o intuito de ter status. Ai, faz faculdade de medicina veterinária. Ela faz faculdade de medicina veterinária. E esquece, gente. Porque depois que você entra, você vê que não é nada disso. Não é de nossa. Então, se você tá indo por interesse e até interesse financeiro, achando que você vai ganhar milhões quando você entra na faculdade, não é bem por aí, tá? Então, se você for com interesse, esquece. O quinto ponto a considerar é que você vai ter que passar por todos os bichos. Répteis, bovinos, equinos, cães, gatos. Você vai ter que passar por todos. Exemplo. Eu gosto de cavalo. Eu vou ter que passar por todos os animais. Vai ter cavalo também, claro. Mas eu vou ter que passar por todos. Até aqueles que eu não gosto. No meu caso, eu gosto de cão e gato. E eu tive que ter algo de suíno, de bovino, de aves, de equino. Gente, não entrava na minha cabeça. E a sexta e última é que a gente às vezes pensa em fazer medicina veterinária. Ai, é porque tudo tem cálculo e medicina veterinária não tem. É só com bicho. Nananina. Em medicina veterinária, todos os semestres, gente, tem conta, tá? Tem genética, tem bioclimatologia, tem estatística. Então, tira o cavalinho da chuva se você acha que não tem conta. Porque tem e muita. E não são contas facinhas, tá? Se você perder um número, uma aula, você já vira um bolo de neve. Então, se você acha que não tem conta, caiu do cavalo. Porque tem, meu amigo. E eu achava que não tinha. Mas tem todo semestre. Bom, gente, então o vídeo é esse. Eu espero que tenha ficado bem rapidinho. Essas são algumas dicas que eu queria ter visto antes de começar a faculdade. A gente entra na faculdade, a gente chama que vai ser o mar de rosas. E depois que a gente tá dentro, a gente percebe que é totalmente diferente, gente. E, assim, eu, pra mim, é bem mais difícil porque eu sou casada, eu tenho blog, eu trabalho e eu estudo, gente. Então, é muito, 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 muito puxado. Às vezes eu tenho que até deixar um pouco o canal de lado. Porque eu tenho que estudar, em semana de provas mesmo, eu tenho que ver o que eu vou fazer com o canal. Mas eu não quero deixar vocês na mão, eu quero postar vídeo, sabe? Então, eu tenho que... O tempinho que eu tiver, eu tenho que gravar pra vocês, pra deixar tudo certinho. Mas é isso. Se você está pensando em fazer medicina veterinária, veja todos esses pontos que eu falei. Se você achou que, não, beleza, dá pra fazer, então vai em frente, segue o seu sonho e vai dar tudo certo. E eu já pensei muitas vezes em desistir, gente. Minhas amigas, todo mundo. Só que, como agora, tá na metade do curso, então não vale mais a pena eu desistir, entendeu? Então eu tenho que ir firme e forte. Então é isso, meus amores. Esse é o vídeo. Se vocês tiverem mais alguma dúvida, deixa aqui nos comentários abaixo. Abaixos. Deixa aqui nos comentários abaixo que eu respondo pra vocês com o maior carinho que vocês sabem. Que eu respondo, né? Me sigam em todas as redes sociais, vou deixar linkado aqui pra vocês. Não se esqueçam de avaliar o vídeo clicando em gostei. Se inscreva aqui se você está aqui pela primeira vez. E é isso, meus amores. Um beijo mate, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau!